E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, hoje eu decidi pegar pra jogar um CSGO para menores de 18 anos É um CSGO leve, tá galera? Que aumenta FPS aí se você quiser jogar Aí em qualquer PC você vai conseguir com um FPS bem estável, tá galera? E tipo assim, é muito bom, o jogo é muito bom, eu já joguei algumas vezes Decidi voltar aqui no Counter Blocks, né, que é o nome do jogo E vou mostrar pra vocês um pouco sobre o jogo aqui Como vocês podem ver, ele já tem um menu muito interessante, ó, loja, pacotes Tem uns negócios aqui interessantes, ó, faca do caçador, faca falso, luva, sport, gloves Você pode comprar aqui uns kitzinhos aqui Mano, você pode ver que é o CSGO, tipo, daquela pegada, chamada de mod, pode chamar o mod, inventário Vamos ver aqui qual que é meu inventário Meu inventário aqui não tem muita coisa não, né, meu inventário aqui tá tudo no 0x0 Aí o que que acontece, galera? Aqui tá tudo padrão, como vocês podem ver, não tem muito negócio Não, deixa eu equipar aqui a M4 de biquinho, né Como vocês podem ver, galera, é muito interessante aqui Parece ser interessante, deixa eu ver aqui Quantos que é essa faca aqui? Sim Eu comprei, galera? Eu comprei, sei lá, mano Eu não sei, mano, nem sei se eu comprei Não sei, velho, se eu comprei, mano Galera, música, música você pode desativar Ativar também, deixa eu ver se tem música de preto sem som Não, tá sem música, do mesmo jeito Vamos colocar aqui pra jogar CBR Não sei como é que tá funcionando isso aqui Já estamos jogando já isso, velho Nossa, mano, tá bem diferente, tá, rapaziada? Sinceramente, vou ser sincero com vocês Ah, eu não entrei no time, não Ah, agora que eu fui entrar, rapaziada Agora que eu fui entrar Vamos lá, vamos tentar comprar aqui alguma coisa, ó MP5 Será que dá pra gente comprar MP5? Não Uma dígula dá pra gente comprar, né? Vamos lá então, rapaziada Vamos testar aí, ó Olha que você vê que legal, mano E eu particularmente já tô gostando bastante já Olha pra você ver, o jogo é bem levinho, tá? Vamos ver se vai dar pra gente fazer uma gameplay aqui pra você Opa Nossa, mano Que isso aí O cara tem até skin já, velho Nossa senhora Ela tá de hack aqui, ui 2.700 Dá pra gente... Olha, mano As armas aqui estão mais realistas que você Ah, mentira Nem tanto assim também não, né? Calma aí Ah, mas tá bom, mano Não tá ruim não, velho Você é doido Aqui, falar que isso tá ruim Isso também tá muito chatinho, né? Peguei um AK-47 aqui, mano Matei o cara aqui Matei um, mano Deitei, né, velho Que doideira, rapaziada O jogo aqui é bonitinho, mano Dá pra jogar assim, velho Tem um cara aqui, mano Boa, pô Você é louco, mano Aí, galera Não, já consegui pegar mais ou menos a noção de jogo, velho Vamos lá, né, rapaziada Peguei uma casinha Tem como comprar colete? Tem, ó Eu comprei aqui o colete Que kit Não sei se eu comprei o colete O kit Ou se eu já tenho Eu acho que já tenho, mano Vamos lá Também tá aqui Boa, pô Você tá doido, galera A Laís e Forense, mano No jogo, mano Pegar essa WP aqui, velho Caraca, mano Que doideira, rapaziada O sorteio atual será de uma faca épica De mais de R$ 1.500 Para quem vir no K-Drop E utilizar o cupom DNXCSGO Tudo maiúsculo lá Usando o cupom você ganha 5% de bônus Mais vários outros benefícios Como fábrica e entre outros Mas atenção Por ter poucas pessoas participando Caso tenha pouco Será sorteada uma faca Ursus Colts Que não é muito ruim também A cada depósito é uma entrada Então preenche o formulário E não perde tempo Eu acho que eu já tô com o colete Para não poder conseguir comprar, velho Mas é um jogo bem interessante, né, galera Acho que não é a minha Vou virar aqui, ó Não mata o cara, não? Matei Gostei de ficar nesse meio aqui Ô, mano Tem um cara em cima de mim, velho Sai fora Tem um cara em cima Ah, é porque ele tá expectando, mano Entendi O cara aqui, ó Opa Peguei Ah, trem Cê tá doido, rapaziada Joguinho legal, pô Joguinho legal, mano Cê é doido Dá pra divertir bastante, velho Ah, peguei Boa, rapaziada Cê tá doido Pegar essa dica aqui pra mim Aqui O jogo é bom, mano Tô jogando sozinho, pai Tô jogando sozinho, pai Esse meio aqui é meu, mano Esse meio aqui é meu, pô É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Grande abraço Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau